Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos da Condessa de Segur. Sofie Feodorovne Rostopchin, nascida em 1799 e falecida em 1874, foi uma escritora francesa, mas de origem russa, muito conhecida desde o século XIX como autora de obras-primas da literatura infantil juvenil, sob o nome de Condessa de Segur. A Condessa de Segur, tanto o seu nome verdadeiro, como já disse, de Sofie Feodorovne Rostopchin, nasceu a 19 de julho de 1799, em São Petersburgo, na Rússia, e foi batizada no mesmo dia, tendo por padrinho o Kesar Paulo I. A sua família, originária da Mongólia, era uma das mais conceituadas da Rússia na altura. O pai, o Conde Feodor Vasilievich Rostopchin, tinha casado aos 30 anos com uma jovem de 18 anos de idade, era amigo do Príncipe Perdeiro, e os Rostopchin frequentavam, portanto, a corte. Após a sua subida ao trono, portanto, o Paulo I nomeou ministro dos negócios estrangeiros e comunicações. No entanto, o reinado de Paulo I foi de curta duração, devido a ter enlouquecido, e a família de Sofie retirou-se então, em 1801, para uma quinta de ambiente requintado que possuía em Voronovo. A pequena Sofie era a mais nova de três irmãos, e era uma criança loira e bonita. A sua educação foi rigorosa e incluía a aprendizagem de línguas estrangeiras. Aos quatro anos, já falava russo, francês, inglês e alemão, e começava a escrever nessas línguas. Entretanto, o Conde Rostopchin foi nomeado governador-geral de Moscouvo e mudou com a sua família, lá, outra vez para a capital. Em 1812, quando o exército francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiu a Rússia, deu ordem para que a cidade de Moscouvo fosse incendiada e refugiou-se de novo, lá na sua quinta de Voronovo, onde tomou a atitude inédita de libertar os servos. Eu já vos falei aqui há umas semanas do que é isto, da servidão que havia lá na Rússia. Lembra-se quando falei do Gogol? Portanto, era um sistema feudal, que ainda sobrevivia lá, que, aliás, foi implantado lá, já nos meados do século XVII, e que se destinava a tentar fixar os camponeses na terra. A terra era propriedade de nobres, de gente muito importante, e, então, aqueles servos eram afetados à terra. Se ele, por exemplo, o dono vendesse a propriedade a outra pessoa, os servos iam com a propriedade e passavam a ser propriedade, juntamente com a terra, do novo dono. Era esta servidão de tipo medieval, que ainda sobrevivia lá na Rússia, e que terminou depois, no ano de 1861, quando o Czar Alexandre II decretou o seu fim. Esta ideia de terra arrasada, lá do Conde Rostopchin, do pai da Sofie, para evitar a conquista da capital pelo Napoleão, e impedir, assim, o reabastecimento das tropas napoleónicas, revelou-se, de facto, uma estratégia eficaz, pois forçou o exército invasor a uma retirada desastrosa, e foi mesmo o princípio da queda do Império Napoleónico. O Conde Rostopchin começou por ser aclamado como um herói, não é? Por salvar o país, a Rússia, mas depois foi acusado pelos proprietários ricos de ter causado muitos prejuízos ao destruir a cidade e teve de fugir com a família. Em 1814, partiram para o exílio, dirigindo-se primeiro para o Ducado de Varsóvia, depois para a Confederação Alemã e a Península Italiana, e, finalmente, no ano de 1817, para a França, durante a restauração da monarquia, na monarquia dos Bourbons, portanto, quando acabou o Império do Napoleão. E ali, o pai de Sofie estabeleceu, portanto, um salão, não é? Como se usava na época, onde os senhores nobres recebiam, e tanto a sua esposa como a sua filha converteram-se ao catolicismo romano. Como eles vinham do leste, não é? Era, portanto, do catolicismo ortodoxo. Ora, dois anos mais tarde, a Sofie casou, no dia 14 de julho de 1819, com o conde Eugène de Ségur, que conheceu lá no salão dos seus pais, lá na capital francesa, e tornou-se, assim, a Condessa de Ségur. O casamento não foi muito feliz para a Sofie. O primeiro filho, chamado Gaston, foi colocado pelo pai a estudar num colégio, interno, contra a vontade dela, e acabou por seguir a via eclesiástica, vindo mais tarde a ser mesmo bispo. O segundo filho, esse morreu com poucos meses de vida, e isso levou a Sofie a mudar-se para a sua propriedade que tinha lá no campo. Essa propriedade era o castelo de Moet-a-Hoube, que era próximo a Légle-Noorne, que tinha sido uma mansão que ela tinha visto e cobiçado quando ia em viagem de núpcias. E então o seu pai comprou-a e ofereceu-lhe-a como prenda de casamento. Então, pronto, ela mudou-se lá para o seu castelo, mas o marido nunca se adaptou muito bem lá à vida do campo e passava grandes temporadas em Paris. Era um homem frio e gastador, ausente e descuidado, e então as suas visitas lá ao castelo de Noete eram bastante inconstantes. Também era pobre, pobre para os padrões a que a família Rostopchino estava habituada, não é? Embora a situação financeira dele depois tenha melhorado no ano de 1830, quando ele se tornou um dos pares do reino. No entanto, o casal, mesmo assim, teve oito filhos, a ponto de o conde se referir à esposa como la mère cigogne, que em português chamaríamos a mãe matrioshka. Portanto, porquê? Porque cigogne era o nome que dava lá na França aquilo que nós chamamos cá matrioshka, que é, aliás, uma palavra russa. O que é matrioshka? É o nome daquelas bonecas russas, muito conhecidas, que é uma boneca muito grande, que depois se abre e dentro tem outra boneca um bocadinho mais pequena, e essa outra mais pequena, mais pequena, mais pequena, até a última ser muito pequenininha. São as matrioshkas. Como ela teve muitos filhos, o marido só o chamava a madame cigogne, ou seja, a mãe matrioshka. A última das suas filhas nasceu no ano de 1835, num parto difícil que a levou à cama durante três anos. A primeira alegria aconteceu no ano de 1848, quando então lhe nasceu a sua primeira neta. Sofia era uma avó carinhosa e decidiu então escrever um livro com conselhos sobre a forma de tratar da saúde e educar as crianças. Foi o primeiro passo para um contrato com uma editora que a ajudou, através da escrita, como refúgio económico. Quando as netas começaram, tanto a nascer e a crescer, a condensa de seguro passava muito do seu tempo a inventar histórias para lhes contar. Entretanto, as netas Camille e Madeleine de Malavé, portanto, que em português a Camille e a Madalena, foram viver para Londres com o pai. E a condensa de seguro, para ocupar o tempo, passou a escrever as histórias que habitualmente lhes contava, antes delas saírem. Assim, só depois de fazer 50 anos, que ela se tornou uma escritora e começou a publicar os seus livros, as suas histórias infantis, que começaram a ter um enorme sucesso. O seu primeiro conto foi publicado com a idade de 58 anos. Criadora de personagens eternos para imaginar o infantil, os romances tinham sempre a presença de crianças como protagonistas. O bem vencia sempre o mal e era sempre possível corrigir os erros. Escreveu mais de 20 histórias para crianças e jovens. As suas principais obras são Os Desastres de Sofia, As Meninas Exemplares e As Férias, que eu andei a ler esta semana e que depois vos falarei mais adiante. em que as personagens principais são Camila e Madalena, que eram os nomes das suas netas, e também a Sofia e o Paulo. Portanto, estas quatro crianças giram nestes três livros que depois vos falarei. Outros dos seus livros mais conhecidos são A Irmão Inocente, A Pousada do Anjo da Guarda, Comédias e Provérbios, Memórias de um Burro, O Curcundinho, O Gênio do Mal e Os Dois Patetas, além de outros. Todas as suas obras, num total de mais de 20 romances, porque é que são mais de 20? Ela publicou 20 volumes, mas alguns tinham várias histórias. Foram publicadas em França, todas elas pela editora Achete, numa coleção que tinha, que se chamava A Biblioteca Rosa, que era uma coleção dedicada aos jovens, principalmente às raparigas. A morte de Eugène, o marido, deixou Sofie numa situação precária, o que a levou a mudar de casa para um pequeno apartamento, lá em Paris, de apenas três divisões. Com a saúde cada vez mais precária, Sofie tinha de caminhar com o apoio de uma bengala. No dia 9 de fevereiro de 1874, morreu no seu quarto, lá em Paris, segurando-se à mão do seu filho mais velho, o bispo. Mais tarde, foi dado o seu nome à escola de Obe, lá onde se situava o seu castelo, como forma de homenagem à Condensa de Segura. As obras da Condensa de Segura tornaram-na mundialmente famosa e fazem parte do imaginário de várias gerações, um pouco por todo o mundo, sendo considerada uma das mais importantes escritoras de língua francesa do século XIX. Ficámos a dever à Condensa de Segura alguns dos mais belos romances para crianças e jovens de sempre, embora as opiniões acerca da sua forma de escrita se dividam entre a reacionária e a inovadora. Portanto, segundo os padrões de hoje, diríamos que ela considerava legítimos os castigos corporais às crianças, enfim, achava natural a inferioridade dos pobres e dos servos, bem como os maus tratos aos animais. Aceitava que isso era tudo legítimo, porque, aliás, era comum e ninguém achava mal nesse tempo. Mas, como hoje, a maneira de ver as coisas mudaram e, então, por isso, há muito quem a considere que a escrita dela é uma escrita reacionária. Esperemos que não se lembrem de fazer como, aliás, já para aí estão a tentar fazer obras de outros autores, expurgamentos e retirar e abastardar a escrita, enfim, esta escrita desse tempo. Oxalá, não se lembrem também de mexer nos livros da Condensa de Segura. Temos de situar as obras no seu tempo, na sua época, portanto, e também olhar à classe social a que ela pertencia, sendo uma pessoa nobre, rica, com cheio de criados, como se usava na época, portanto, era perfeitamente natural que isso esteja refletido na sua escrita. As obras da Condensa de Segura, portanto, continuam a ser lidas, a ser publicadas e a ser adaptadas a outras formas artísticas, nomeadamente ao teatro e ao cinema. Portanto, há muitos filmes baseados em histórias dela e, pronto, e adaptadas à banda desenhada e assim. Eu tenho 13 livros da Condensa de Segura que comprei há muitos anos já, quando os meus filhos eram pequenos, eram novos, estavam a crescer e comprei-os a pensar neles. Embora eles poucos leram, ou se calhar nada, à minha filha, ainda, creio que ainda leu alguns, mas o meu filho, que é bastante mais novo do que a irmã, nasceu juntamente com os computadores portáteis, portanto, já foi criado na época do computador e, pronto, e toda a vida se dedicou mais aos computadores, que aliás é hoje a sua vida profissional e, portanto, não foram muito lidos, eles estão quase novos, praticamente novos. Eu iria, então, mostrar-vos os livros que tenho pela mesma ordem em que eles foram publicados originalmente. O primeiro é este, Os Novos Contos de Fadas, onde a Condessa, de seguro, diz aqui na dedicatória, que é dedicada às suas netas, à Camila e à Madalena, de Malarré, diz assim, Aqui tendes os contos que tanto vos extraíram e que vos prometi publicar. Quando os lerdes, queridas netas, lembrai-vos da avózinha que, para vos ser agradável, saiu da sua obscuridade e entregou à censura do público o nome da Condessa de Segura. Portanto, ela reúne aqui alguns dos seus contos que ela lhes contava de pequeninas. depois temos aqueles três que eu vos falei primeiro e que eu, portanto, li esta semana, que é As Meninas Exemplares, em que as personagens principais são as netas dela, portanto, a Camila e a Madalena. E, então, eu aproveitaria já por vos falar dos, então, o que tinha a dizer destes três livros que andei a ler. Portanto, este primeiro, as Meninas Exemplares, que, como disse, portanto, a Camila e a Madalena são as netas da senhora de Fleurville, que é aqui, portanto, digamos, o alter ego da autora e que eram umas meninas muito educadas, muito exemplares, não é? Como diz o título. A certa altura, receberam lá em casa a senhora Rosberg, que era uma senhora cujo marido era marinheiro, tinha um barco e fazia viagens da Europa para a América, portanto, transportava passageiros, era um negócio dele. Mas, o barco desapareceu um dia, afundou-se, presume-se, e não se sabia se era vivo, se era morto. E, então, essa senhora tinha uma filha que era a Madalena, que era uma grudinha de quatro anos na altura. E, então, eles receberam uma família, boa gente, receberam lá a senhora Florburg e a Madalena lá em casa e passaram, portanto, a viver lá com elas. E, pronto, e tem, portanto, aqui as aventuras que elas viveram as três meninas lá na sua mansão, na mansão dos Florville. Não vale a pena, se calhar, estar a contar muitos pormenores. Elas passeavam, iam para o campo. Também, como, claro, era típico aqui dos livros da Condensa de Segura, quando faziam disparates, eram castigadas. Normalmente, os castigos era fechá-las no quarto e ficarem lá de castigo um dia, por exemplo. Levavam, as criadas levavam-lhes lá a comida. E, pronto, estavam ali de castigo fechadas em casa, não podiam ir brincar com os outros meninos. Outra coisa que é habitual era elas saírem em missões de caridade, iam levar as molas aos pobrezinhos e, depois, ofreciam, assim, as roupas que já não vestiam e os brinquedos que já não gostavam aos filhos dos criados. Estava tudo a só assim, aquelas meninas exemplares, boas meninas, caridosas, como era típico da sociedade cristã católica da época. Depois, temos a seguir os desastres de Sofia. Ora, quem era a Sofia? A Sofia era a filha de outra família, que era a família Réan, em francês, Réan, e que era uma menina muito, muito mal educada e que eram livrezinhas e que, até de vez em quando, até visitavam lá os Fleurville e os Fleurville visitavam-lhe as Elas, mas conta aqui as maluquices, as parvoices da Sofia. A Sofia era terrível, aquela garota era horrível. Aliás, aqui na dedicatória, os livros têm sempre uma dedicatória e esta aqui é dedicada a Isabel Fresno, que era outra neta lá da Condensa de Segur e então ela diz-lhe assim Dizes-me muitas vezes, querida filha, ó avózinha, sou tão tua amiga, a avó é tão boa. A avó não foi sempre boa. Corrigiu-se o que acontece a muitas crianças endiabradas. Aqui tens a história verdadeira de uma menina que conheci quando era pequena. Tinha mau gênio e fez-se meiga. Era golosa e fez-se sóbria. Era mentirosa e nunca mais mentiu. Era ladra e fez-se honesta. Enfim, era má e fez-se boa. A tua avó procurou fazer o mesmo. Façam como ela, meus queridos filhos. serve-vos já fácil. Vocês não têm os defeitos de Sofia. Ora, Sofia, de facto, tinha mesmo estes defeitos todos que ela é que lhe fala. Era, tinha mau gênio. Quando se zangava, atirava com tudo, escavacava tudo, partia tudo. Era golosa. Oh, se era, se era. Depois, era mentirosa e nunca tinha a culpa de nada. Fazia os disparates todos. mas depois nunca tinha sido ela, acusava os outros. Os outros acabavam sempre maus. Tinha-lá um primo que era o Paulo. Esse menino, depois veio aparecer no terceiro volume, era filho de um passageiro que ia no barco. O tal barco desapareceu, filho lá da outra senhora dos que mataram, hoje frais no, e que desapareceu e que também não sabia se eram vivos, se eram mortos. Toda a família ia para a América no barco e não se sabe se eram vivos ou se eram mortos. E então esse Paulo que era um bonito ou dois mais velhos do que ela ou três, o que ele sofria com ela era sempre a louco do pai de tudo e era mentira que ele era um santo menino que não fazia mal a ninguém. E então era má e fez-se boa. Olha, a primeira aventura dela foi, sim, um dia o pai ofereceu-lhe uma boneca daquelas bonecas de cera que se usavam na altura que tinham a cara de ser amoldada que ainda me lembro de existirem quando eu era garoto. E então o que é que ela se lembrou? Que estava o tempo muito frio e foi a pôr a boneca ao solinho para ela ficar quentinha. Depois foi para a brincadeira nunca mais se lembrou. Muito tempo, muitas horas depois quando se lembrou foi lá ver a boneca tinha-se derrotido toda, estava toda deformada toda uma desgraça estragou a boneca. Depois muitas outras, muitas outras, muitas, será que alguma que seja engraçada, que seja assim mais engraçada para vos contar. Esta história do burro também é incrível. Um dia ela tanto chateou o pai para lhe darem um burrinho porque ela e o Paulo eram muito pequenininhos. aquelas famílias costumavam deixar as crianças fazer lá num cantinho do quintal um jardinzinho para elas onde elas se ocupavam a tratar do seu jardinzinho. E então ela queixava-se de que ela e o Paulo ainda eram muito pequeninos e não tinham força para carregar os baldes de terra necessários para lá para o jardim para plantarem no jardim. E então chateou o pai que lhe desse um burrinho e assim foi o pai e lá ela acabou por dar um burro um burrito deles também lá encarregou o carpinteiro de fazer um carrinho um carrocinho uma carrocinha para o burrinho puxar e então elas faziam assim levavam o burro carregavam a carrocinha de terra e o burrinho puxava e traziam para o jardim. E depois também quando os pais deixavam iam a cavalinho na carrocinha iam passear ali pela quinta pela propriedade e tal puxada pelo burrinho mas a Sofia tinha lá paciência para ver o burrinho andava devagarinho com calma era burro os burros começaram muito para chorrantes e o que é que ela fez? Um dia arranjou um azurrago com plantas daquelas com espinhos e desatou a bater no burro o burro quando sentiu picado pernas para que buscar desatou a correr e a escoicear por ti de contar a sítio aquilo às tantas bateu lá numa roda numa pedra aquilo virou-se o carro a Sofia levantou o voo foi cair desamparada no meio do chão o burro continuou a correr com a carroça carroça viradas patifou a carroça toda ficou toda feita em bocadinhos em frangalhos e apareceu lá o burro sozinho ficaram a família todos aflitos foram lá foram a ver a Sofia lá encontraram felizmente não tinha grande somos arranhões mais um dos desastres da Sofia e muitos outros assim era uma história muito interessante pois o terceiro é as férias as férias então eles tinham primos e os primos o Leonel e o João foram para lá passar férias as férias grandes lá para a quinta deles aliás costumavam quando era no verão irem passar férias com eles e eles ficavam todos contentes quando vinham os primos era uma alegria mas estas férias foram umas férias muito especiais porque quando andavam lá andavam lá a brincar até que um dia tiveram a surpresa de chegar o senhor Rosbur portanto ou seja o pai da Madalena que afinal não tinha morrido e estava agora regressado assim como o Paulo o tal Paulo tinha ido com a família no barco que se tinha afundado e que entretanto agora já tinham passado cinco anos e ele já era assim grande já tinha um rapaz assim de treze anos ou catorze e depois ele contou-lhes as suas aventuras por lá pela América tanto do pai como do filho porque eles quando o barco se afundou eles conseguiram chegar à terra depois foram apanhados por uma tribo de índios e depois viveram uns tempos muito tempo no meio dos índios e até aqui a capa aliás é elusiva a isso eles lá no meio dos índios que até os índios ficaram muito admirados quando viram um menino vestido assim com roupas muito estranhas muito vestido e ele já quase nus pronto mas eles depois adaptaram-se lá e viveram lá e os índios até os protegeram a tribo e deram-se lá muito bem com eles e depois então regressaram o Paulo contou-lhes estas aventuras e foi uma grande parte do livro é o senhor Rosberg a contar como foi a vida dele lá e o Paulo como foi a dele ora o senhor Rosberg como já vimos era o o dono do barco e os pais do Paulo esses a vida não lhes corressem tão bem a mãe morreu portanto no naufrágio e o pai conseguiu sobreviver e chegar à América também essa família ia para tomar conta de uma herança de um familiar que morreu e que lhes deixou aquela herança tinha lá grandes negócios e depois pouco tempo durou também porque morreu também e só sobrou portanto o Paulo que tinha ido sido apanhado lá para os índios e depois conseguiu voltar portanto é esta digamos os três livros desta série digamos desta trilogia que foram portanto digamos quase os primeiros tirando mesmo os primeiros tirando aquele onde ela reunia contos que tinha contado aos netas de pequeninas ora irei então agora continuar a apresentar-vos os outros livros que tem dela é um dos tais mais famosos dela as memórias de um burro depois outro o Brás que é também portanto outra história do menino que cresceu e que ela olha ela dedica aqui ao neto ao neto ao neto Pedro Pedro de Segur diz assim querido filho aqui tens um excelente rapaz ajuizado e bom como tu que vem pedir lugar na tua biblioteca não recusarás o que te pede e dar-lhe-ás um cantinho em honra das suas virtudes e da tua avó ora uma indicatória também muito linda pois outro é Os Dois Patetas também uma história muito engraçada outra também em um dos seus livros mais conhecidos A Pousada do Anjo da Guarda pois temos outro também que é considerado uma das suas obras-primas O General de Uraquine outro Um Bom Diabrete Outro A Menina Insuportável Este portanto não li não sei mas provavelmente é uma menina assim e quase igual à Sofia era de facto uma menina insuportável que eu tenho pena de não poder ler não tenho tempo para tudo Outro é O Caminheiro Este foi já assim já dos últimos livros que ela escreveu já assim quase já muito velhinha quase a morrer e então este é de facto o último o último o seu último livro que é Depois da Tempestade que ela escreveu que editou no ano de 1871 portanto talvez ela estava já assim a ficar muito velhinha na altura que ela já começava a andar com uma bengalinha e já muito doente e portanto já é um livro da sua da sua velhice Olha e pronto por aqui me fico espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre a grande autora de livros infantis a Condessa de Segur ainda hoje considerada uma das maiores autoras de literatura infantil do século XIX e se calhar de todos os tempos para a semana cá estarei se puder se tiver vida e saúde para vos falar de outro autor importante da literatura mundial Ora passem muito bem para a semana até a semana até a semana Obrigado.